Queridos, vem conhecer comigo a Unidade de Vigilância em Zoonose, aqui de Viçosa, inaugurada no dia 14 de julho de 2023. Vem comigo te mostrar detalhes, entrevista algumas pessoas e explica como se deu todo o processo dessa obra para chegar até aqui, entregue a você. Fala em nome da ex-vereadora Brenda Santolini, que durante o seu mandato foi quem intermediou com o senador Antônio Anastasia a liberação da emenda parlamentar que destinou parte dos recursos financeiros para essa, então, importante obra. Demetros, eu me lembro de uma vez que você falou num discurso, citando meu pai, você falou assim, nós devemos dar mérito a quem tem mérito. E nessa tarde, primeiramente, eu gostaria que todos nós dessemos uma salva de palma para a ex-vereadora Brenda, porque antes mesmo de ter o recurso, antes mesmo de ter a ideia, a vereadora Brenda estava buscando, a vereadora Brenda estava trabalhando para que hoje estivéssemos aqui, nessa tarde, inaugurando esse centro de Zoonose. Não só por essa conquista, o Emo Minas também, nós lembramos da sua atuação, tanto que você batalhou, pedia recurso e sempre, na medida do possível, o deputado atendia. Então, parabéns por ser, assim, uma vereadora tão atuante, pensando sempre no benefício do coletivo e você, sem dúvida nenhuma, a referência aqui da nossa cidade, para todos nós que gostamos de fazer a política da entrega, a política da conquista. Com a emenda que ela conseguiu com Anastasia, agradecer o nosso deputado Rodrigo de Castro, que está sempre empenhado, o Roberto Andrade, o nosso reitor. Também da ex-vereadora Brenda, que eu sei do sonho antigo, né, da inauguração desse espaço. E nesse momento aqui, nesse sentido aqui, eu quero agradecer você, Brenda, por ter conseguido essa emenda com Anastasia, agradecer o prefeito Anjos, que começou a obra e a gente vai terminar, e agradecer a Deus por dar a nós saúde, para aguentar firme as paradas que vêm por aí, tá? Tá jóia? Obrigado. Hoje, representando o deputado federal Rodrigo de Castro, dessa importante entrega aqui do Centro de Zonós de Viçosa, uma obra muito bem estruturada, que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma referência para toda Minas Gerais. A superintendente da regional, a Jôsia, estava falando que, na macro que nós pertencemos, não tem uma estrutura tão bem feita como está sendo entregue aqui hoje em Viçosa. E isso, sem dúvida nenhuma, é um trabalho do deputado federal Rodrigo de Castro, junto, então, com o senador Anastasia, e, sem dúvida nenhuma, a referência dessa obra é a sua, que, desde lá do primeiro instante, onde todo mundo ainda achava que era um sonho muito distante, você empunhou essa bandeira e hoje está entregando à população de Viçosa e toda a região. Você também tem essas obras que você conseguiu recurso, viajou várias vezes a Belo Horizonte ou ao Brasil, e só depois do seu mandato terminado, que bom que a administração continuou com a obra, é que conseguiu dar vazão, né? Primeiro, parabenizar a ex-vereadora Brenda Santanioni, dizer que é motivo de muito orgulho estar aqui hoje, esse sonho que você começou lá atrás com ele, e hoje se tornando realidade, né, ex-vereadora. E nós que estivemos junto à Câmara Municipal, trabalhando em prol de Viçosa, tivemos a exemplo, a Rua E, que foi uma Rua onde foi destinado também vários recursos do deputado Rodrigo de Castro, também do deputado estadual Roberto Andrade, e nós estamos orgulhosos. Olha, estamos com o professor Rodrigo aqui, e ele vai nos falar qual é a parceria que a UFV tem para o Centro Zoonose. Já está acontecendo a parceria e agora, com a inauguração, vai aprofundar um pouco mais. A gente já trabalha, né, junto com a Prefeitura, nessa parte de controle de zoonose, maus-tratos aos animais, desde 2018. E agora, né, então, com a inauguração do CCZ, a gente vai poder intensificar os trabalhos, e ter um ponto de apoio também, né, para poder trabalhar ainda melhor com essas questões que a gente já faz. Uma conquista boa para toda a engrenagem da saúde pública aqui na nossa região, né? A gente está muito satisfeita, assim, com essa obra, tá? A nossa expectativa com isso, né, é que o Centro Zoonose atenda não só a Viçosa, mas também, assim, né, a nossa região aqui, né, a micro, fazendo uma integração aí, né, entre a saúde animal, ambiental e humana. O Joel é funcionário aí do setor de endemias da município de Viçosa, já antigo lá no departamento. Qual a importância da construção desse prédio e também do que ele pretende para vocês que trabalham dentro da Prefeitura? Como funcionário? A importância é de suma importância, né, porque é um bem que a comunidade já, com o objetivo de muitos anos, para ter, né, e agora veio essa inauguração para a nossa cidade, que vai ser de suma importância para toda a população. Estou com o secretário de administração, o Luan. Vocês assumiram a Prefeitura de Viçosa com algumas obras de andamento e não pararam. Isso é uma grande responsabilidade com o dinheiro público, né? Essa aqui hoje, o Centro Zoonose é uma, o Emominas é outra, e imagino que tem aí a Ponte de Silvestre, asfalto em algumas ruas. Que importante isso, né? Com certeza. É importante a gente dar sequência, né, a administração não para, independente da gestão, a gente tem que dar continuidade àquilo que foi iniciado, né, em outras épocas, e também, né, a gente iniciou várias obras nessa gestão. É um compromisso da gente entregar tudo aquilo, né, que a população precisa. O Emominas, o Centro de Zoonoses, a própria Ponte do Silvestre, como você citou, outras obras que nós estamos fazendo, né, saúde, educação, ampliação da rede básica. Secretário de Saúde do município de Viçosa, Ranieri. Ranieri, mais uma importante engrenagem aí da saúde pública do município se torna realidade, né? Então, Brenda, é um prazer estar aqui hoje, inaugurando mais uma obra, onde a gestão do senhor Raimundo e do vice de Lu, a gente vem empenhando, pegamos algumas obras que a gente precisava avançar após a pandemia, e hoje, após as discussões, provocações e trabalho, conseguimos concluir essa obra que vai fazer um trabalho gigantesco e trazer resultados, tanto à população e também aos profissionais que se encontram, onde iremos agora avançar com a parte de assistência a toda a população. Estou com o Robertinho Andrade, representando o pai dele, o deputado estadual Roberto Andrade, que sempre deu um apoio à causa animal, seja por meu intermédio ou outros voluntários que sempre chegaram a seu pai pedindo apoio. O Centro de Zoonoses é uma conquista para todo o Estado, mas principalmente para a nossa região, que poucas administrações se preocupam, Robertinho, com a questão da zoonose. E lá atrás, quando a gente conseguiu a emenda com a senadora Anastasia e começou isso tudo, vocês sempre estiveram ali com a gente dando um apoio também, né? É verdade, Brenda, eu me recordo quando começou essa história, há muito tempo atrás, quando você ainda estava como vereadora aqui em Viçosa, eu lembro de você ali em Belo Horizonte, participando de reuniões, participando de tratativos voltados para esse centro de zoonose, e o centro de zoonose é nada mais, nada menos que tratar de vidas humanas também, porque zoonose é o quê? É uma doença que pode ser passada de um animal para um humano ou de um humano para um animal. Então, você tratando de zoonose, você está tratando também de vidas humanas. E eu lembro da sua participação, lembro da participação do meu pai e sempre estarei à disposição da causa animal, através de você ou de outros defensores, mas me recordo muito de você nessa conquista aí, Brenda. Não foi por acaso que nós tivemos aqui emendas parlamentares no deputado estadual Roberto Andrade, deputado federal Rodrigo de Castro, senador Anastasia, que são os parlamentares que mais apoiam todas as ações, não só na nossa universidade, mas também no município de Viçosa. Então, fica aqui registrado o nosso reconhecimento a todo o trabalho desses parlamentares, que tanto honram a nossa cidade que é Viçosa. Espero que vocês tenham gostado da cobertura e da inauguração do centro de zoonose do município de Viçosa. Fica aqui o meu agradecimento ao povo de Viçosa, que me permitiu ser vereadora e, enquanto vereadora, articular os primeiros passos, os primeiros recursos e acompanhar todo o processo para que esteja entregue a vocês. Um abraço.